Bem atrás de mim está a sinagoga da cidade de Cafarnão. Essa sinagoga que você está vendo aqui é do quarto ou quinto século depois de Cristo. Portanto, ela foi construída depois do tempo em que Jesus passou por esse lugar. Porém, indícios arqueológicos mostram que essa sinagoga foi edificada em cima de uma outra sinagoga bem mais antiga, esta sim do primeiro século, e portanto aquela que Jesus havia frequentado. Veja que logo abaixo dela você tem alguns alicerces de cor mais escura, da pedra basáltica local, e esse alicerce indica que era a base daquela sinagoga onde Jesus esteve, onde Jesus pregou, onde Jesus ensinou. Um lugar fascinante que nos ajuda a entender um pouco a história narrada nos evangelhos.